Agora está na moda falar do velho Me visitar, agora ele precisa do teu abraço E só um minuto do seu tempo Cuide do seu velho enquanto você tem E não esqueça dele um só momento Lembrado tanto que ele sofreu Pra te dar estudo, educação Trabalhou de sol a sol no cabo da enxada Pra na sua mesa não faltar o pão Agora ele precisa do teu abraço E só um minuto do seu tempo Cuide do seu velho enquanto você tem E não esqueça dele um só momento Mas a moda agora é falar do velho Mas aquele velho de guerra onde está Aquele velho amigo que você tem Você tem ido me visitar Agora ele precisa do teu abraço E só um minuto do seu tempo Cuide do seu velho enquanto você tem E não esqueça dele um só momento Mas a moda agora é falar do velho Mas aquele velho de guerra onde está Aquele velho amigo que você tem Você tem ido me visitar E não esqueça dele um só momento E não esqueça dele um só momento Legenda Adriana Zanotto